Que saudade que eu tava de ver a Titã Fêmea em ação, galera. Que presença que essa mulher tem quando se transforma, pra gente lembrar o terror que era essa personagem na primeira temporada esmagando o random pra todo canto. E por mais que o Reiner hoje não tenha mais a mesma presença que tinha, ele ainda foi o principal antagonista da segunda temporada. Então, ver esses dois juntos forma uma dupla de muito peso, galera. Então, vambora pra análise completaça do episódio 85 de Attack on Titan, traidores. Então, no começo do episódio, a gente vê a Aliança discutindo o que eles precisavam fazer pra conseguir chegar até o avião. E eles discutindo que eles precisam derrotar a facção Jäger de uma vez só. Senão, eles vão, no fim, acabar explodindo aquele avião. Além disso, tem também outras circunstâncias que eles levam em consideração. Como, por exemplo, o fato de alguns membros da tropa de exploração não quererem matar os seus antigos companheiros. Então, nesse momento, o Reiner até decide assumir a linha de frente, né? Se ele vê uma oportunidade de se suicidar, ele vai, meu amigo, e vai se jogar na frente e fala Não, não, pode deixar comigo. Se é pra gente se matar aqui, no meio da confusão, pode deixar comigo que eu vou garantir. Vou garantir que isso seja feito. E o fato deles também precisarem salvar os engenheiros Azumabito pelo fato deles terem o conhecimento necessário para fazer a manutenção do avião que eles precisam conseguir. Aquele avião não tá pronto pra ser decolado, ele precisa de manutenção. E só aqueles engenheiros, eles podem exercer essa função. E é por isso que eles precisam ser mantidos vivos. A gente vê o General Magar perdendo ali a paciência e quebrando o braço da Yelena. Uma cena também bem pesada ali, enforcando ela ali. Na verdade, tentando meio que sufocar ela junto. Uma cena pesadíssima, tentando convencer ela a revelar a direção pra onde o Eren foi, a posição dele no momento atual. E você vê que a Yelena não dá uma de coringa, do tipo assim, pode me torturar à vontade, que eu não vou falar de jeito nenhum. Não, ela até diz assim, não, acho que até faz sentido eu contar pra vocês. Me leva junto com vocês, afinal, eu quero ver também esse grande espetáculo. Eu quero estar presente no meio desse grande espetáculo que é a destruição do mundo, basicamente. Então, pode ser que eu conte pra vocês a localização dele e faz realmente sentido, né? Na cabeça, no raciocínio dela, faz realmente sentido que ela, no fim, acabe dando a localização pra eles para benefício próprio, pra ela poder também presenciar todo aquele acontecimento. E depois, ele pedindo desculpas para os Eldianos. Não só para os Eldianos de dentro da Ilha de Paradis, mas também os Eldianos que serviram ao exército de Marley, pedindo desculpa a todos eles, né? Dizendo que eles não têm culpa pelo que os antepassados fizeram no passado, obviamente, e que eles não podem também levar isso mais adiante. Eles precisam resolver essa situação agora. Então, foi legal aquele momento antes da batalha, que ele pudesse ter esse momento de não só se desculpar pelo que ele fez na noite anterior, né? Pela confusão que aconteceu ali, né? Em volta da fogueira. Mas também por todo o histórico de conflito que eles tinham até aquele momento. Então, depois, o Flock aparece ameaçando a Kyomi e ela super tranquilona. Mesmo depois do Flock ter executado, ou pelo menos alguém ter executado ali, um dos engenheiros dela, ela permanece segura de si, só esperando uma oportunidade de dar o bote, galera. E essa oportunidade aparece logo depois, quando o Armin aparece lá, gritando e querendo chamar a atenção do Flock, dizendo que eles estavam atrás dos titãs que tinham matado Jean e o Onian Kopon, que eles tinham ido para o sul e eles precisavam usar aquele avião. E pedindo para eles libertarem, né? Pedindo para libertarem aqueles engenheiros para colocar logo o avião em prática, em uso, em capacidade de uso. E essa estratégia do Armin que ele usou nesse episódio foi interessante, realmente, né? dele não dar tempo para o Flock poder pensar racionalmente no que estava acontecendo, né? Tentar convencer ele, meio que no desespero ali, tipo, ó, libera os engenheiros ali para evitar que ele pensasse, porque quando depois ele raciocina e repara só que o Flock, por mais que tenha ficado meio dividido ali, ele no final das contas, ele, peraí, deixa eu pensar exatamente no que está acontecendo aqui. Faz mais sentido, se realmente esse é o caso, eles terem pego a linha férrea, porque assim eles poderiam ter chegado lá mais rápido do que chegar até aqui, do que vir até aqui, só para pegar o avião. Não faz o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda fica com uma certa dúvida na cabeça. Ele fica, não, mas eu não tenho prova, né? Vamos aqui dar o benefício da dúvida para eles. Eles estão numa situação ali de desespero. Pode ser que não tenham pensado tão racionalmente assim. Só que, meu amigo, não bastou dar o benefício da dúvida para eles porque era exatamente isso que eles estavam fazendo. Então, aparece lá depois o Armin junto do Kony tentando negociar ali, né? Eles percebem que tem uma porrada de explosivo em cima do avião que eles precisavam e fica, não, galera, eles... E aquela cena deles tentando, assim, negociar ao mesmo tempo que um está desconfiado do outro. O que será que o outro vai fazer, tipo, daqui o próximo segundo? Só que os antigos companheiros dele acabam cedendo. Eles desativam ali o dispositivo para ficar mais tranquilo a situação, né? Não, realmente ali estava... Só que eles estavam, no fim, desconfiados também. E é engraçado que, por mais que o Flock seja um completo ditador, o Armin ainda tem uma certa liberdade, não só ele, mas o Jean também tinha, de chegar para o Flock e conversar numa boa, sabe? É tipo, cara, se você escorregar... Parece que se você escorregar na primeira vírgula que você falar errado, alguma coisa errada, você vai tomar um pipoco na cabeça. Mas, ainda assim, eles tinham uma certa liberdade, né? Eles estavam ali tranquilos. Por mais que o Flock estivesse ali apontando a arma para a cabeça da Kiyomi, e chegava o Armin conversando e tal, e o Flock, o Armin, não sei o que não, o que você está fazendo aqui? E eles meio que conversavam bem informalmente mesmo. E, de repente, eles ouvem tiros de dentro daquela sala e acham que perderam. Esse foi o gancho ali no meio do episódio, né? Para eles acharem que os engenheiros, eles tinham sido executados pelo Flock. Só que não foi esse o caso. Foi, na verdade, a Kiyomi conseguindo dar uma investida em cima do Flock para conseguir imobilizar ele. E aqueles tiros ali foram tiros do Flock aleatoriamente de dentro da sala. Ela realmente conseguiu aproveitar a brecha que foi dada a ela. E, nesse momento, aparece a Mikasa ali pela janela. E já conseguindo dar porrada em alguns randons ali. E o Flock, logo depois, consegue sair daquela sala. Sai pela janela também, quebrando a janela. E gritando para todo mundo que eles eram, agora, os traidores do reino de Eldia, galera. Justificando ali o título do episódio de traidores. Olha só a perspectiva, né? A perspectiva dessa definição de traidores sempre se refere à Eldia ou à Paradis. Dá para dizer assim, né? Porque quando a gente teve, na segunda temporada, o Eren chamando o Reiner e o Berthold de traidores era pelo fato deles terem traído a ilha de Paradis, os Eldianos de dentro das Moralhas. E, agora, eles também são considerados os traidores pelo fato deles também estarem traindo aqueles que ainda estão tentando defender os Eldianos de dentro da ilha de Paradis. Olha só como a perspectiva muda. E, nesse momento, quando a negociação vai para o caralho, o Armin leva um tiro bem na cara e o outro na barriga, galera. Que cena pesadíssima aquela ali, ó. O tiro pegando aqui, quebrando os dentes dele, passando pela bochecha aqui do lado. Caraca, meio transversal assim. Bizarríssimo aquele tiro. Como ficou a expressão do Armin depois daquilo. E como, de certa forma, ele parecia até estar usando isso a favor dele. Depois, quando ele chegava lá, perto, né? Do outro random lá, do antigo companheiro dele ali. E o companheiro dele ficava olhando aquela coisa bizarra que era o Armin parecendo um zumbi perto dele. Lá ele sai, sai, que horror, que coisa feia. Bicho feio, tá amarrado. Só que, mais do que essa impressão de tentar, talvez, assombrar aquele cara, é mais um sentido de, quando o Armin decide aceitar que apontem a arma pra testa dele, é aquele momento, mais uma vez, onde ele decide se entregar. Ele não quer mais a responsabilidade. Imagina você ter levado um tiro no meio da cara, sabe? Porra, aquilo vai mexer com... Ele já tava sensível. Ele é um cara sensível, dá pra dizer, né? Mas ele já tava sensível com os episódios passados ali de quase ter se jogado na boca do Titã, da mãe do Connie, por exemplo, né? Então a gente vê aqui agora, ele levando um tiro na cara e ele pensa, cara, é um negócio que mexe com a emoção da pessoa. Além de toda a carga dele ter tido que ter pensado no plano pra eles estarem ali, tentando executar e, enfim, seguir em frente, meu amigo. Eu sinto que aquela foi mais uma cena onde ele queria se entregar. E o Flox se perguntando por que eles decidiram levar os engenheiros para o porão daquele prédio? Isso, galera, a gente descobre logo depois por quê. Porque em cima vai ter o estouro, que é quando o Reiner chega ali, ó. Chega ali no DMT e depois, principalmente, chega a Annie no DMT ali, ó. Voando ali, ó. Toda parecendo que tava num tubo água, tá ligado? Vai retinho. E os dois se cruzam por trás do Flox e se transformam, galera. Galera, que cena maravilhosa que foi ali, ó. As pernas da Titã Fêmea aparecendo ali e ela ficando de pé. Aqueles frames, quando ela aparece de pé e o Reiner, o Titã Blindado, aparece também de pé ali, ó. Só saindo a fumaça do corpo deles. Que frames maravilhosos deles dois, galera. E, mais uma vez, o terror que é a presença do Titã da Annie nessa série, galera. Ela destroçando o random ali, ó. Dando um... Primeiro esmagando um com a mão. Já pra começar, e depois, quando ela dá um chutaço, os clássicos chutes dela de kickbox, brrrrão, levando os ranos, jogando uns três logo direto ali pro mar. Galera, que cena maravilhosa e que dupla que eles formam. Mais uma vez, por mais que o Reiner, ele não tenha a mesma presença que ele tinha antigamente, na primeira e na segunda temporada, ainda assim, ainda assim, a dupla que eles formam, a gente nunca viu essa dupla antes, né. A Annie, ela assumiu o antagonismo da primeira temporada, o Reiner assumiu o da segunda, mas vê eles dois juntos, lutando juntos, que coisa maravilhosa e que cenas belíssimas. E no final do episódio, o conflito do Connie lá, tendo que matar os antigos companheiros dele, galera. Que cena também pesadíssima ali, deles dizendo, ah, nós somos seus amigos! E o cara dizendo, mas você é meu amigo! Aí o Connie, é, a gente é seus amigos! E ele vai no fim das contas e mata os dois, galera. O gritão dele no final também foi bem pesadíssimo. E sobre a animação, aqui pra fechar, dá pra sentir que a animação desse episódio, ela foi, na maior parte, bem conservadora. Por exemplo, na cena do Flock voando pra fora ali do prédio, a gente não vê a movimentação inteira dele, a gente já vê ele lá em cima direto, né. E também na cena do Armin tomando tiro, a gente não vê realmente o tiro ali, transpassando o corpo dele, só vê o frame direto dele já tendo tomado o tiro. Nesse caso, daria pra dizer que teve uma pequena censurinha ali pra não aparecer ali o negócio passando pela cabeça do Armin, mas eu nem acho que seja uma questão muito de censura, talvez seja só uma questão de realmente economia ali de orçamento, né. Inclusive detalhes pras explosões dos episódios que ficaram bem legais ali, as cenas de explosões costumam ser muito boas nessas últimas temporadas e detalhe também, galera, mais uma vez, pros titãs do Reiner e da Anne nesse episódio. Galera, estamos nos aproximando do final da parte 2 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Se liguem que provavelmente vai ter algum anúncio ali no episódio final, se vai ser uma próxima parte, a terceira parte da quarta temporada ou se vai ser realmente um filme. E se for um filme, quem sabe com algum final inédito, alguma conclusão diferenciada, com algumas cenas pelo menos inéditas que a gente não tenha visto, pelo menos na versão do mangá, algumas alterações, enfim, vamos ver. Pelo menos eu estou com alguma expectativa para algum anúncio desse tipo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, não se esquece, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que saem toda semana comentando o universo e agora o anime de Shingeki no Kyojin. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri